Oi pessoal bom dia tudo bem pessoal hoje eu vou ensinar para vocês uma receita típica aqui do nosso estado viu vou ensinar vocês vou ensinar vocês a fazer uma rabada como preparar uma rabada é um anjico eu vou ensinar vocês eu vou ensinar vocês vamos lá agora pessoal acendeu o fogo pessoal nós vamos agora pegar o limão no pé fresquinho da hora para a gente fazer a nossa receita viu pessoal nós pegamos o limão agora nós vamos pegar a pimenta e nós vamos usar tudo nosso aqui gente a pimenta malabita olha só umas quatro ou cinco é só para dar um tchan agora nós vamos pegar uma cebola pessoal aqui está a nossa rabada tá vendo essa rabada você encontra ela no açougue gente supermercado também tem encontra lá viu ela é muito ela é um pouco gordurosa gente a rabada então se você quiser fazer uma limpeza para tirar o excesso de gordura de gordura você pode fazer viu aí você fica os pedacinhos e pede para você cortar os pedacinhos e eu gosto bem pequenininho olha o tamanho aqui tá vendo pessoal aqui agora tá vendo ela tá limpinha eu coloco aqui agora só o sal viu os outros ingredientes eu põe já na panela quente lá né O sal aí é a gosto É você que manda Não gosta também com muito sal não Não tira o gosto Lembrando gente que essa receita aqui A gente não usa bacon Mas se você quiser usar um bacon picadinho aí também Você que sabe, pode ficar à vontade Eu não gosto que eu ache o bacon muito forte O inteiro aqui é o básico O que não é nosso aqui é só o sal e o alho Aqui eu deixo ela no sal um pouquinho E agora nós vamos lá no fogão Colocar a panela Lembrando também pessoal A gordura ou o óleo de sódio Se você tiver aí o abanho de porco Tem que ser uma colherzinha de chá só Porque ela é muito gorda Só pra dar uma recheadinha no tempero Aqui ó É assim ó O abanho de porco já tá aqui Não quero dar a conversa Deixa eu mostrar Olha aí pessoal É muito pouquinho a banha Só isso aqui É uma colher de chá aproximadamente Porque ela já é muito gordurosa Aqui pra gente colocar os ingredientes Aqui o sal Deixei ela quietinha E agora eu vou pôr uma pimentinha do reino aqui em cima Eu acho bom demais a pimenta do reino Estou esperando esquentar ali gente A panela Porque a panela de barro Ela demora um pouco pra esquentar Aí agora nós vamos colocar os ingredientes Eu vou falando pra vocês aqui agora Tá Primeiramente você põe uma colher de chá de colorau Que é mais ou menos isso aqui ó Uma ou duas amor? Uma colher de chá de colorau Mas tu colocou duas pequenininhas? É porque eu tenho pequeno Chá é desse tamanho aí amor Tu é doido? É isso soa né Gente eu confundi aqui as colheres É duas colherzinhas de chá Aí você mexe bem E aqui eu tenho duas cabeças de cebola média picada Aí você vem e coloca aqui Aqui eu tenho quatro dentes de alho Pisadinho no pilão Pessoal aqui tá A gente vai deixar rechear bem a cebola O alho Junto com colorau Deixa ele rechear bem E nós vim pra cá A gente vem pra cá pra mim Depois que a gente rechear lá Que a gente colocar a costela Eu vou colocar o suco de um limão Tá Tá aqui E eu vou colocar também ali agora gente Que eu esqueci do detalhe principal Pimenta A pimenta malagueta Eu não gosto de pisar ela não gente Eu gosto de picar ela assim Dentro da panela já ó Porque também ela vai derreter Ela vai derreter né Não tem Então eu piquei uma Duas Eu vou colocar cinco Nossa amor O senhor vai pegar fogo Cinco pimenta Olha gente que a cebola já tá douradinha Junto com o alho A pimenta E o colorau né Tá tudo douradinho Agora a gente vai pôr a rabada aqui dentro né Eu esqueci de falar pra vocês a quantidade da rabada gente Mas é mais ou menos É um quilo De oitocentos a meio grama né Um quilo de rabada Você mexe bem E agora eu vou pôr o suco de um limão gente aqui dentro tá Aqui o suco de um limão aqui gente E agora eu vou tampar a panela Vou deixar ela cozinhar Até Rechear bem essa A rabada Com a própria água dela mesmo viu gente Não vou pôr água Aí quando ela fritar Secar aqui Fritar um pouquinho Aí eu coloco mais água tá Mas aqui por enquanto é só com a água dela mesmo Bom A gente vem e mostra mais Então só olha aqui como é que ela tá Deixei ela fritar bem fritinha Tá vendo Aí agora eu vou pôr a água Que é de cozinhar mesmo A água dela já evaporou Agora é só a água pra cozinhar E aí Pessoal a rabada aqui tá no jeito viu Molinha dá só uma olhadinha aqui E agora nós vamos almoçar Olha só Molinha uma delícia Aí é que eu tô com óbvio gente Cheiro verde e salsa Vocês põe a gosto viu Quem não gostar também Não quiser colocar Fica à vontade Pessoal essa é a rabada A receitinha básica aí pra vocês E agora eu e a Fran vamos almoçar viu Quem gostou desse vídeo aí Dê um joinha Compartilhe E dá um likezinho Pessoal a sobremesa já tá aqui do lado Então Olha só Tá no canal da Fran Tá bom gente Agora vamos servir Eu coloco só duas colherzinhas de arroz gente Duas colheres de sopa Olha só gente Que trem bom Gente tá um cheiro Não põe Não amor Põe bem aí só pra me tirar Isso Deixa eu tirar E a banana também aqui é do lado gente Tudo em cima do fogão É praticidade Tem salada Se joga na salada amor Tá quente Agora eu vou me servir E aí E aí E aí Amém.